Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a quinta temporada de Cobra Kai, o lançamento da Netflix. Tá todo mundo querendo saber data, notícias, informações de lançamento e eu vim trazer hoje aqui pra vocês. Já viste que esse vídeo é recheado de spoilers, então fica com esse aviso e claro, se você ainda não é inscrito no Maratonano, aperta o botãozinho vermelho que tá aqui embaixo no YouTube que vai ajudar bastante o canal e vai ajudar na meta de 100 mil inscritos, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? Bom galera, antes de mais nada eu já começo o vídeo falando, não temos uma data oficial de lançamento da quinta temporada de Cobra Kai, porém nós temos várias informações da produção e teremos sim uma quinta temporada, a gente só não tem data ainda. Mas calma, não sai do vídeo porque ainda tem mais informação. O co-criador do sucesso de Cobra Kai, o John Hurwitz, ele comentou no Twitter, ele revelou lá que ele já terminou as gravações da quinta temporada, algo que é impressionante, né? Porque com toda essa história aí da era pandêmica foi difícil fazer várias gravações, como por exemplo, Peaky Blinders, filmes também, várias séries. Então o fato dele já terem terminado a quinta temporada é muito esperançoso e provavelmente já tá em processo de edição. E embora a gente não tenha muita data, a quarta temporada lançou com tudo aí no ano novo, né? No dia 31, todo mundo maratonando, todo mundo assistindo essa história fantástica, o Terry Silver chegando, descendo pau em todo mundo. E aí a gente vê o Johnny, o Larusso ali com dificuldade pra se entender, mas depois se entendendo. E a gente já vai ter sim uma quinta temporada confirmadíssima, contudo sem uma data de lançamento. E eu chuto a riscar aqui que como já tá gravado, provavelmente a gente vai ter no meio do ano que vem, 2022, é o meu melhor chute. Contudo, vamos aguardar uma data e qualquer coisa. Eu trago atualizações fresquinhas pra vocês aqui no Maratonando, então não se esquece de se inscrever. E também de me seguir no Instagram, porque lá eu sempre aviso notícias assim, quentes, fresquíssimas aqui. Além também de postar um pouco sobre um conteúdo mais internacional, afinal eu moro na Europa. Então rola muitos eventos aqui de séries e filmes que dá pra conversar com os atores às vezes. Então me segue também lá no Instagram que vale muito a pena. Isso tudo, pessoal. Essas são as informações que a gente tem aí sobre a quinta temporada de Cobra Kai. Comenta aí qual foi o seu momento favorito da quinta temporada. E claro, não se esquece de se inscrever, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.